Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Meu Deus, mano, o Reflexo foi ninja aqui agora, viu? É verdade! Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro, tema de Blackjack, Roleta, Quest Game, High Low, sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100% Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marshaball e uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta! Já desanima fazer, tem que ter que pegar aqui, ó. Essas horas... Caralho! Caralho! Porra! O lugar do S é um cifrão, pô, o nome dele. É que se... é... é isso aí, mesmo. Puta, morri! Nossa, me matei, é... Tô mexendo no Spotify. Morreu? Nem fudeu. Nem fudeu. Como é tomar o cútil? Você morreu, Mads? Me matei, viado, mexendo no Spotify. Ah, é foda. O que? Nossa, irmã, não. O que? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto